Para você que quer fugir da mesmice dos SUVs, a Nissan continua vendendo Sentra no Brasil com este facelift, a nova dianteira e uma lista mais generosa de equipamentos. Mas será que isso é suficiente para combater a liderança do Corolla? Pois é, pessoal, não é fácil a gente combater um carro que é líder de segmento num segmento que não é aquele que está crescendo, né? Sedan médio não é todo mundo que gosta, não é um segmento que está ganhando consumidores, pelo contrário, alguns carros estão saindo de linha, mas a Nissan sabe que tem um carro interessante nas mãos e eles lançam a linha 2025 do Sentra. É exatamente a mesma geração que a gente já conhece, com algumas mudanças visuais, né? Visualmente a gente já percebe aqui que tem novas rodas, né? Aqui nesse caso com o desenho diferente, aro 17. É um carro bastante anguloso, bem prolongado, né? Grandão, entre eixos que é o ponto de destaque dele, 2,70, mas a principal novidade está lá na frente e na lista de equipamentos também, porque ele ficou muito mais equipado nessa linha 2025. Confere comigo a dianteira desse carro, como ficou legal, trocam os faróis, trocam a grade e ela fica no mesmo padrão dos outros carros da Nissan vendidos fora do Brasil. Inclusive o Versa já tem essa nova carinha, uma grade bem maior, com uma nova identidade e, na minha opinião, o carro ficou bem bonito. Vamos então conhecer os atributos deste sedã médio aqui da nossa Nissan. Primeiro que a gente está falando de um porta-malas grande, né? Mais de 460 litros, é grandão e ele quase não rouba espaço aqui. Então, essa é uma grande virtude de um sedã forradinho, com abertura interna também. Eu achei bem legal. Aqui outro ponto de sedã, que é o espaço interno, que é muito bom também. Só que esse interior aqui, eles chamam de interior premium, você paga mais, R$ 1.700,00. Mas olha isso, o espaço que você tem aqui dentro do carro, é muito bom. Embora, fechando a porta aqui, a gente tenha um pouquinho de espaço, mas não chega a dar claustrofobia não, mas é pertinho do limite da cabeça. Mas está ótimo. E o espaço de pernas aqui também é muito bom. Não tem túnel central, também não tem saída de ar-condicionado aqui, mas ele gela muito bem e o ar é digital. E o acabamento é bem legal, muito bom também. O acabamento do carro é bom. Como eu falei, é feito no México, na mesma fábrica que atende o mercado americano e atende nós aqui do Brasil. Olha aqui o padronagem de banco mais largo, né? O banco gravidade zero. E ele já é elétrico para o motorista na versão advanced. Na versão de entrada ele já é elétrico aqui. Teto solar também tem. E aqui dentro a gente olha o perfil do acabamento. Aqui ele imita o acabamento de fibra de carbono e alguns detalhes. Forração da borracha que é dupla, então o isolamento do carro é bom. O vidro também age como um isolante, né? Aqui a gente tem o novo logo da Nissan, padrão, que está lá fora, também tem aqui. O volante tem o aro mais fininho e tem mais comandos, shift e paddle. Aqui a gente tem alguns comandos do carro, né? Esse alerta de saída de faixa, o modo eco aqui, a abertura da tampa. Aqui a gente tem a abertura dos vidros, vidro trava, trava e destrava. A alavanca aqui do puxador. Ali você tem o alerta de ponto cego, porque ele na verdade não está lá, ele está na parte interna. Você economiza um pouquinho com isso. Vamos até ligar ele aqui. Você liga ele na partida por botão. Tem partida remota. Ali você tem o bem-vindo do carro. Painel digital também ok. Ele tem um som de alta performance com oito alto-falantes. É um som buzz, um som de boa qualidade, de ótima qualidade. Aqui eu comentei o shift e paddle. A multimídia é aquele ponto ainda a ser melhorado, né? Essa multimídia, ela não tem a melhor resolução. Quer ver? A câmera de ré ainda é fraquinha, né? Então é meio... Embora tenha sistema 360, a câmera podia ter uma resolução melhor. E o espelhamento, a Apple CarPlay Android Auto, ela tem. Porém é somente por cabo ainda. Você pode até pôr internet aqui com o seu celular, mas o brilho não é muito bom. O tamanho um pouco pequeno. Eu acho que é uma multimídia que o carro merecia uma multimídia melhor do que essa. Saída de ar bonita, bem esportivo, né? O acabamento de cor é bom. O ar digital, dual zone também. O controle de ventilação aqui, bom. USB-C, USB auxiliar e um 12 volts aqui. Não tem carregador de celular por indução, mesmo sendo topo de linha. Aqui a gente tem o câmbio automático X-Tronic, que tem esse controle por aqui. A chave, que é diferente da linha do Nissan Kicks. Uma chave bonita e dá até para fazer a partida remota. Porta-latas e garrafas. E aqui você tem o porta-objetos, que é fundão, hein? É bom, é bom. Porém, outro ponto negativo é o freio de estacionamento. É aqui no pezinho. Soltei agora. Tem que apertar aqui e volta ele como numa picape antiga. Mas o acabamento bom, bem sólido. Eu gostei do carro pelo conteúdo que tem. Pelo preço que custa, acho ok também. Agora, até no motor, a Nissan traz uma solução tradicional para esse carro. E o motor não muda essa nova geração. É um motor 2.0, 4 cilindros aspirado. Mas assim, o grande ponto, o grande lance desse carro é que a gente está falando de uns 151 cavalos e 20 quilos de torque. Ele é somente gasolina. Infelizmente, ele não é flex, porque ele é produzido no México. E ele trabalha com o câmbio CVT X-Tronic automático. Só que o que faz esse motor ser diferente dos outros carros, dos sedãs que ainda existem, duas coisas. Primeiro, ele tem injeção direta de combustível, que é muito bacana. E ele trabalha com o ciclo Atkinson, e não o ciclo Otto dos motores normais. Então, ele trabalha com o regime de rotação mais baixo, mais baixo. E por isso que esse motor aqui consegue chegar num rendimento de uns 20 km por litro rodando na estrada. Ele é bem econômico. E é um motor bastante tradicional, embora não seja flex. Então, o motor, em relação a outro desenho, a outro estilo, ele não muda nada. É exatamente o mesmo motor e o mesmo câmbio. E não tem nada de eletrificação também. Então, diferente do Corolla, que tem o flex e tem o híbrido, na linha aqui do Nissan Sentra, a gente só tem o 2.0 aspirado. Está no contra-luz, assim, para vocês verem um pouco do que é esse cockpit aqui do Nissan Sentra, com a multimídia flutuante, o painel, que é a parte central dele, é digital, o restante é analógico. Não é nada muito novo, mas ainda é bonito, ainda é atual. E é um carro bem sólido, um carro bem feito. O que eu falei do ponto cego, ele está bem na coluna A, do lado de dentro. Acho que isso evita que você pague 5, 6 mil reais no retrovisor, se quebrar. E a visibilidade do carro é excelente também. Um carro bem confortável e bem silencioso. De novo, aqui, estou a 100 por hora e ele fica na faixa dos 2.000 giros. Se você acelerar por um câmbio CVT, ele responde bem. Também tem shift pedal, tem borboleta e dá para você controlar isso também nos modos de condução. O Nissan Sentra chega em duas versões, pessoal. As versões que a gente já conhecia. A de entrada fica mais equipada que a Advance. Ganha rodas 17, também ganha o banco do motorista elétrico. Tem alerta de objetos no banco traseiro. Farol auto automático e alguns itens a mais custa 156.300 reais. Um preço interessante. E o exclusivo tem câmera 360, acabamento premium que você pode colocar a mais. Tem ACC, partida remota e alguns itens novos pelo preço de 176,690. E 1.700 reais para você ter esse acabamento interno que eu mostrei. Para efeito de comparação, o Corolla custa 158 na versão de entrada e 182 na versão mais equipada. Esse carro tem 3 anos, 4 ou 5 anos de garantia, dependendo do que você contratar. E ele também tem 8 acessórios para escolher e incrementar o visual aí do carro. Olha, como eu falei para vocês, não é todo mundo hoje em dia que gosta de sedã médio. É um público pequeno hoje. O pessoal vai mais para SUV, SUV Coupé, SUV médio. Mas assim, quem gosta de dirigir, centro de gravidade mais baixo, posição confortável. É um carro bem confortável nas duas versões que eu falei para vocês. O preço interessante também. O ano passado, o Nissan Sentra vendeu 4.100 unidades. E eles esperam esse ano poder conseguir trazer mais unidades para o Brasil. Ele vem do México e a produção é toda comprometida com o México e com os Estados Unidos. E vende em outros países, vende no Chile, por exemplo. E no Brasil vende pouco. Mas eles acham que dá espaço para crescer um pouquinho mais. Vocês acham que esse um pouquinho mais vai fazer esse carro aparecer mais nas ruas? Quero o seu comentário aí, o seu like. Vou ficando por aqui. Eu achei o carro bem bacana. Dou nota ali 8,5 para ele. E você, qual nota que você dá? Deixa nos comentários. A gente se vê em mais vídeos por aqui. Obrigado e até mais.